Juvenal ou Repórter A superlotação na central de flagrantes é motivo de preocupação para as autoridades da segurança pública no estado A central, para se ter uma ideia, tem capacidade para 15 detentos Hoje conta com 75 Semana passada, até quarta-feira, abrigavam 85 presos São elementos de alta periculosidade com diversos crimes Como assalto, latrocínio, que é roubo seguido de morte, homicídio e também tráfico de drogas O senhor Luciano Alcântara é o delegado e coordenador da central e fala para a gente Quer dizer, é um motivo de preocupação para vocês, delegados, para os agentes da polícia civil que trabalham aqui E também para os moradores no entorno aqui da central Certamente, Juvenal, a nossa capacidade já foi ultrapassada 3 vezes, 3, 4 vezes Com a quantidade de presos E hoje é preocupante a situação que nós temos aqui Tendo em vista que é uma área residencial E se houver rebelião e tentativa de fuga A vizinhança vai acabar sofrendo também As autoridades já foram informadas, delegado-geral, secretário, segurança Estão intervindo junto ao governador Para que esses presos sejam encaminhados para os presídios no interior Esse é o lugar deles de fato O que nós tivemos aqui, Juvenal, foi um aumento do trabalho da polícia Dar os parabéns aí para a delegacia de entorpecentes principalmente Que tem prendido muito Nós temos aí uma entrada de pelo menos por semana De 4 a 5 traficantes aqui na central de flagrantes E esse aumento na demanda não foi correspondido com a quantidade de vagas no sistema prisional Então esperamos que o sistema prisional absorva esse trabalho que está sendo feito pela polícia Delegado, outra questão também que a gente observa sempre É que com esse número muito grande, numeroso de pessoas amontoadas Que a gente pode dizer assim Existem presos aí, doentes, que podem também prejudicar até o trabalho de vocês aí Que estão ali no meio, né? Essa quantidade de presos Como não é normal Numa cela onde é para caber 5, 6 presos Você ter 10, 15 presos Como não é normal, acaba gerando Algumas doenças ali na própria cela Causam transtorno para os policiais que tem que largar os seus afares A polícia civil não é para custodiar preso E acaba tendo que custodiar preso Levar preso para o hospital, para receber tratamento Sendo que o local correto é a penitenciária Onde lá tem assistência médica, de saúde E é o local mais adequado Tá certo, obrigado Meu amigo, o delegado Luciano Alcântara Que é o coordenador, repito Aqui já aconteceram fugas, rebeliões Sempre a polícia, a Rony, é chamada exatamente para conter motinhos E também, é, rebelião Aqui na central de flagrante É um problema seríssimo Presos que já deveriam estar no sistema carcerário Como disse o delegado Que são presos que, após serem autuados em flagrante Tem sim que ser levado para um presídio Mas estão aqui amontoados E esse é um grande problema Tanto para os delegados, como para os agentes Pessoas que frequentam aqui a central de flagrante Como quem mora aqui na região Aqui também é uma área de muito comércio De muitas clínicas E está enfrentando, portanto, esse problema As delegacias também Algumas já foram desativadas Outras estão lotadas E os presídios também não estão recebendo É um problema sério para ser discutido Com a Secretaria de Segurança E a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí Juvenal ou Repórter